Oi gente, eu sou a Lorena Martins e hoje eu tô aqui com a Ana Palhares do blog Cinderela de Mentira. Esse ano, gente, tem bloco demais na rua, tem festa, tem baile, tem muita coisa, mas a gente precisa de uma maquiagem, né, bem maravilhosa. O que você tem observado, assim, de coisa legal nesse carnaval? Então, o que mais estão usando é glitter mesmo, né, estão usando muito glitter. Porque é brilhante, todo mundo quer brilhar muito e tá certo, né, gente? Então, como que a gente começa? Me conta aí. Então, a primeira dica é a mais importante de todos, é pra você levar pra vida, independente da maquiagem que você for fazer, que é pasta, protetor ou solar. Base é uma coisa que eu não passo, mas eu gosto de passar um corretivo pra poder dar uma iluminada na olheira, então eu pego sempre um corretivo, assim, desses parapés mesmo, e aí eu faço um triângulo invertido embaixo dos olhos, que é pra poder dar esse iluminado. Assim, você pode passar da forma como você preferir, mas essa iluminada é maravilhosa, fica assim? Então, depois que o iluminador tá passado, né, que tá bem glow a pele, a gente vai pros olhos. Nos olhos, nesse caso aqui, eu vou aplicar uma maquiagem muito leve, eu não vou passar nenhuma sombra, assim, eu vou só pôr um cilhão costiço, que é pra poder deixar o olho bem aberto, bem bonito, do jeito que a gente gosta. E eu vou passar uma sombra, na verdade, mas uma sombra bem leve. Eu acho legal que, ou seja, essa daqui, é uma sombra que ela já vem com glitter. Nossa, é linda! É, então ela é bem prática. E agora eu queria uma dica, a gente encontra, né, pra comprar muitas estrelinhas, assim, de... Doutorinha, né, eu queria que você me explicasse como que ela aplica pra não soltar de jeito nenhum. Pois é, né, eu uso um truque que é com cola pra cílio postiço. Não. Porque a cola de cílios, ela acaba que não solta, né, ela já adere ali na pele e não solta. Não vai cair. É, então eu sempre aplico, ou eu ponho um pouquinho de cola no lugar, passo ela nessa cola e aplico, ou se a sua cola já tiver o pincelzinho pequenininho, pode aplicar direto na estrelinha e já tá fruta. Mas também porque eu, ao invés de aplicar as estrelinhas, vou aplicar glitter, tanto no colo, quanto nessa parte aqui do rosto. Eu vou usar esse glitter aqui, que é da Purpurini, que ele é um glitter holográfico, né, que ele tem aquele efeito assim, que na hora que bate a luz, dá aquelas coisas maravilhosas, que a gente ama. Esse é da Purpurini, mas você encontra em papelarias, encontra na galeria do Udô, tem pra vender tudo quanto é lugar. Antes de finalizar, vamos para os lábios. E aí, o que você sugere? Então, os lábios a gente tem uma infinidade de possibilidades, né, hoje em dia tem cor pra todo mundo. gosto, tem tudo. E uma tendência que vem super forte agora, são os batons diferentes, né, que é o batom verde, o batom azul, cinza, tá vindo muito em alta. E outra tendência também é o batom de glitter, né, que você pega o glitter e cola nos lábios. Então, cada um vai fazer um aqui. Ô, Ana, terminei aqui o meu batom, tô achando um pouco diferente, mas é carnaval, né? É, pode ser diferente mesmo. Agora, vou adicionar um truque. Eu que vou adicionar um truque agora. Ah, é o que eles querem. Parece que chegou no mercado esses lápis, é, lápis batom metalizado. Ah, muito legal. Aí, o que você passa em cima do batom ainda ainda, ó. Ele vira metalizado na hora. É. Eu gosto, gente, adoro, me jogo no glitter mesmo. E aí você passa um glózinho, né, pra poder prender ele e joga água termal depois, que é pra fixar ele. Mas, gente, aqui, isso aqui, ó, é vida. E pra finalizar, tá faltando alguma coisa? Eu acho que faltam alguns adereços, né? Hoje em dia a gente vê muitas fantasias, muitos adereços de cabeça, brincos, diferentões, dá pra colocar fantasia mesmo, né? Mas eu sempre me jogo nos adereços de cabelo, adoro. Ai, que ótimo. Então, a gente trouxe umas opções aqui. Sim. Hoje em dia a gente encontra nessas lojas do centro, tem várias lojinhas que vendem essas coroas de flores, é muito baratinho e fica uma gracinha. É, e pode customizar, né? Pode colocar várias. Sim. E se você não se sentir muito à vontade, se ela fica saindo, é só prender com um grampinho que tá tudo certo. A minha, por exemplo, que ela é mais descranta. Ah, desculpe. Eu acho que precisa prender com um grampinho. Não é. Bem básica, bem discreta. Nossa, ficou maravilhosa. Eu amei. Então, acho que é isso, né? Eu, como uma boa musa do carnaval, né, contratada pelo tempo, eu tenho que honrar aqui. Então, espero que vocês tenham aproveitado essas dicas. Foi maravilhosa. Você nos salvou nesse carnaval. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Com certeza, gente. Todo mundo amou. Eu vou contar com você mais com outras dicas posteriormente. Obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigada.